Olá, eu sou a Tatiana e Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E acompanhe os vídeos do Tempo de História e se inscreva no canal no YouTube Tempo de História por Tatiana e Tereza, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e siga também o perfil do Instagram e assista no IGTV. Temos a página do Facebook e do Twitter e deixe seu comentário, seu like, seu joinha lá. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar do nazifascismo, mais especificamente do fascismo na Itália. Tendo as características do totalitarismo em mente, analisemos então o fascismo. Para entendermos a ascensão, a subida ao poder dos fascistas na Itália pelas vias legais, precisamos retroceder e pensarmos no contexto da Itália no período entre guerras. Como ficou a Itália após a Primeira Guerra Mundial? Período entre guerras, que já abordei em outros áudios do Tempo de História. Para quem ainda não ouviu, recomendo, ouça. Para melhores reflexões sobre o período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. De 1918 a 1939. Ouça o Tempo de História sobre o Socialismo, a Revolução Russa e a Crise de 1929 para um melhor entendimento do próprio nazifascismo. Fecha parênteses. Bem, como era a Itália pré-fascismo? Lembremos como ficou a Itália após a Primeira Guerra Mundial. A Itália, que havia se unificado apenas no século XIX, teve grandes perdas materiais e humanas com a Primeira Guerra. E para se recuperar, acabou por elevar seu endividamento externo, pegando empréstimos com banqueiros, especialmente norte-americanos e ingleses. A Itália apresentava elevado índice de desemprego e a uma enorme insatisfação popular, acentuada pelo fato de a Itália não ter ganho territórios a ela prometidos quando passou a lutar ao lado da Tríplice Intente na Primeira Guerra Mundial. Você deve estar lembrado que a Itália começou a Primeira Guerra ao lado da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E após ser derrotada, a Itália passou a lutar do lado da Tríplice Intente. Sim, aquilo que os mais velhos chamariam de vira-casaca. E é nesse contexto de crise e insatisfação que acende o partido fascista fundado por Benito Mussolini, um ex-combatente e ex-socialista. Vamos por partes. Ex-combatente, porque Benito Mussolini combateu, lutou na Primeira Guerra Mundial. E ex-socialista, pelo incrível que pareça, até porque uma característica do fascismo é ser anticomunista, antissocialista, contra os socialistas, mas Benito Mussolini fora um dia adepto do socialismo. Foi um ativo membro do Partido Socialista até 1914, quando foi expulso por discordar da posição do partido pela não participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra, fundou, em março de 1919, o Fatti Italiani di Combattimento, feixe italiano de combate em português. Observem que o nome do partido fascista vem de Fatti, que significa feixe. Feixe, um conjunto de varas. Uma alusão, uma referência, ao antigo exército romano, no qual o feixe de varas simbolizava a força da união dos militares, tendo em vista a fragilidade de uma vara sozinha, que pode ser facilmente rachada. Porém, unida a muitas outras, são inquebráveis. Fatti, o que vem do latim facium, que na República Romana significava também símbolo de poder do Estado. Um cilindro formado por 30 varas amarradas por uma corda, que era o símbolo do partido. Fascista. Assim, o fascismo, que se originou de Fatti, a princípio designava um grupamento, formado principalmente por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, acabou, por fim, a designar todo um regime e sua ideologia, passando, então, da estrutura à política, como afirmou o historiador René Remon. O Fatti italiano de combatimento foi um movimento nacionalista extremado e, além de ser antissocialista, anticomunista, também era antiliberal, ou seja, não admitia um sistema capitalista que concedesse, que desse liberdade à economia, com livre comércio, livre mercado, livre concorrência. Abrindo parênteses, lembrando que já discuti o tema liberalismo tanto no tempo de história sobre iluminismo quanto no tempo de história sobre a crise de 1929. Ouça. Fecha parênteses. O Fatti italiano de combatimento atuava por meio das esquadras. Um agrupamento armado, paramilitar, uma milícia, formada por ex-oficiais que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial, por jovens ricos e por marginais que combatiam violentamente seus opositores, especialmente os socialistas e os comunistas, espancando-os, invadindo e destruindo seus comitês. E os fascistas de Mussolini defendiam uma nação forte, unida, sem lutas de classes. E mais, prometiam reviver as glórias do antigo Império Romano. Lembrando que o Império Romano foi um dos maiores impérios da história. Assim, Mussolini e seus comandados fisgavam os italianos pelo seu brilho, pelo seu orgulho, que, em meio à crise, se seduziam por promessas fáceis de voltarem a ser um grande, glorioso e respeitado Império. E, nesse ponto, vemos claramente as pretensões imperialistas do fascismo totalitário italiano. Porque, quando falamos em Império, em História, estamos falando de expansão territorial. Algo que a Itália não conseguiu no fim da Primeira Guerra Mundial. Expansionismo territorial significa domínio de outros territórios, assim como o antigo Império Romano o fizera. E, com esse discurso imperialista e, principalmente, antissocialista, anticomunista, os fascistas ganharam a simpatia da alta burguesia italiana, como os empresários, os industriais e também dos proprietários rurais. E, como vocês já devem ter ouvido falar, simpatia é quase amor. Assim, esses burgueses apoiaram os fascistas, inclusive financeiramente, mandando dinheiro para o movimento, o qual, fortalecido, se transformou em um partido político. No Partido Fascista, em 1921, alcançando cerca de 200 mil filiados. E, daí, eu lhe faço duas perguntas. Por que os burgueses financiariam os fascistas? E qual seria a importância do Fati Italiani de combatimento se tornar um partido político? Bem, frente à crescente insatisfação e às contestações populares, os italianos, especialmente as classes dominantes, a elite, como a burguesia e a classe média, não queriam que a Itália se tornasse uma nova URSS, uma nova União Soviética. Por quê? Porque, como os partidos socialista e comunista, e mesmo anarquista, estavam crescendo em países europeus, como a Itália, por exemplo, como o Partido Socialista Italiano, fundado em 1892, e o Partido Comunista da Itália, fundado em 1921, a burguesia italiana temia, então, perder suas riquezas, seus privilégios, caso um partido de esquerda vencesse as eleições. E a Itália passasse por um processo de estatização total da economia, socialização dos recursos confiscados dos burgueses para distribuir aos trabalhadores, como defendia o discurso socialista ou como ocorrera no processo revolucionário soviético. E a importância do movimento fascista virar um partido político é que passariam, assim, a concorrer às eleições e poderiam chegar ao poder pelas vias legais, pelas vias democráticas. Assim, em 1922, em meio a uma greve geral, deflagrada pelos comunistas e a ocupação de prédios públicos pelos fascistas, Mussolini e seus adeptos, seus seguidores, deram um passo decisivo rumo ao poder na Itália, ao realizarem uma passeata, a chamada Marcha sobre Roma, em 28 de outubro de 1922, reunindo cerca de 50 mil camisas negras. Camisas negras, nome pelo qual os fascistas eram conhecidos pelo povo italiano por causa da cor dos uniformes que usavam, os quais se dirigiram ao rei italiano, Vitorino Emanuele III, o Vitor Emanuele III, exigindo poder. Pressionado pela tensa situação política econômica e social da Itália, o rei italiano convidou o líder dos fascistas, Benito Mussolini, para compor o governo italiano como, nada mais, nada menos, o primeiro-ministro da Itália. Lembrando que primeiro-ministro é um alto cargo do poder executivo, equivalente a um presidente. E observem que eu disse convidou. Mussolini não deu um golpe de Estado e derrubou o rei para chegar no poder. Não. Apesar da pressão violenta dos fascistas, o rei convidou Mussolini para o cargo de primeiro-ministro da Itália. Bem, eu fico por aqui. Esse foi o tempo de história. Porém, ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio. E se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Siga também o perfil no Instagram e assista aos vídeos no IGTV. Siga a página do Facebook e do Twitter para se manter atualizado e deixe seu comentário, seu joinha, seu like. Até a próxima!